Eu sou o moleque que trabalhou, eu sou o moleque que trabalhou É, Ceba! Pra caixa! É, Chef! Muito bom! Obrigado! Ceba! 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 Os caras estão batendo em cima! Nos separamos um pouquinho de Lavalha, por favor! Ceba! 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 De cima, por favor! Irmão, estamos aqui, ó, na casinha do Luva, no sertão Opa aí! E rapicharam a casa dele com o... Ô Luva! Ô! Ei! Olha aqui! Tu viu o que fizeram aqui, ó? Picharam a tua casa, o empirrado! Um menino! Casa de Luva! Quem foi que pintou aqui, hein? Você, paisada! Como é, rapaz? Você falou que trouxe essa camisa? Do Catalan, com todo mundo, meu parceiro! E pra quem é essa camisa aqui? Pra Siriguela! Como é, rapaz? Siriguela! Tá por onde, Siriguela! Então tem que guardar um pouquinho! Levante as calças aí, pô! O povo não pode ver, não! Essas coisas aí! Que vento, rapaz! De Palmeiras! Você é palmeirense, Siriguela! Ih, não, rapaz! Você é campeão, viu, bicho! Vai mesmo! Ó, agora se liga aqui, ó! Quem tá gravando aí, ó! O cara dos dentes! Cadê aí, ó! Quem tá gravando é nós! Eita! E esses dentes aí de carro? Eita! E esses dentes aí de carro? Esse daqui é o brilhante, pô! Yeah, rapaz! Aí tem um carro aí na boca aí, não? Tem que fazer também, não tenho, pô! Não, deixa quieto, pô! Mas deu certo também! Aí, ó! Eita, filha! Aí não deu também, pô! Tem um carro aí na boca, tá aí!